E salve, salve tropa, mano, dessa abertura de vocês mais um vídeo dessa vez aí, mano, é de um aplicativo aí pra tirar o lag do Free Fire, beleza? E cara, antes de começar o vídeo aí, mano, tava dizendo pra você aí que essa gameplay aí, mano, não é minha, beleza? Eu peguei aí de um canal aí que eu vou tá deixando na descrição aí da gameplay de fundo, beleza? E cara, o aplicativo aí, mano, eu peguei aí do meu parceiro aí que eu vou tá deixando o link também do canal aí na descrição do vídeo, beleza? E cara, esse é o primeiro vídeo de 2021, cara, eu fiquei um tempo aí sem postar vídeo ali, porque, cara, eu tava viajando, beleza? E lembrando aí, mano, que a partir de agora, mano, a gameplay não vai ser minha, beleza? Mano, é o que aconteceu, cara, é que eu perdi minha conta aí, que eu até postei um vídeo aí, mano, no meu canal aí, que eu perdi minha conta. E mano, desanimou, tá ligado? Por isso, mano, a partir de hoje eu vou tá postando aí com a gameplay de fundo aí de outra pessoa, tá ligado? E mano, antes de começar o tutorial, eu quero tá mandando salve aí pra CapudaFox, mano, que ela é minha parceira aí. O canal dela vai tá na descrição, beleza? Pro PedroFF, gostava aí pra ele. E pro Daniel Pereira, mano, esses três aí que comentaram aí. E cara, se vocês quiserem aparecer aí no próximo vídeo, só vocês comentarem aí que vocês vão tá aparecendo, beleza? Então agora sem mais enrolação, bora logo pro tutorial. Rapaziada, mano, já tô aqui com o aplicativo. Vou tá deixando na descrição do vídeo aí, beleza? Só vocês baixarem aí e instalarem, beleza? Vou tá clicando nele aqui pra vocês verem ele. Lembrando aí, mano, que essa daqui é a versão Pro, beleza? Cara, vocês entrando aqui vai ter várias opções aqui, beleza? Aqui, eu não sei pra que é daqui. Eu acho que aqui... Eu acho que é pra vocês ativar essas opções aqui. Ele vai... Vocês clicar em post aí, ele vai tá acelerando aí o Free Fire, beleza? Ou qualquer outro jogo, beleza? Aqui, mano, tem essa opção aqui de otimização. Que é só vocês cliquem em confirmar aí. Aqui, mano, tem apps aqui. Eu acho... Aqui eu acho que é só pra você iniciar o app, eu acho, se eu não me engano. Vamos aqui, mano, pra parte que interessa. Vocês vão ver aqui nessa casinha aqui. Vocês clicaram, mano, aqui vai ter essas opções aqui. Vocês vão ver aqui, mano, em Speed Poster, beleza? Vocês vão aqui em ativar. Vai tá aqui, mano, aparecendo essa tela aqui. Vamos esperar aí. Pronto, mano. Depois que... E aí, só vocês clicaram aí na tela. E já vai tá ativado, beleza? Como vocês podem ver aí, mano. Já tá ativado. Aí aqui vai tá pra deixar os outros lá mais rápido. Aqui em Bateria Boost. Bateria Boost. Aqui é pra deixar a bateria... Pra consumir menos energia, beleza? Se vocês quiserem ativar aí, vocês ativam. Estabilite Boost. Estabilizar os jogos aí. E pronto, mano. Esse é o aplicativo aí. O aplicativo aí é bem simples aí. Mas que ajuda muito aí o Free Fire, beleza? Então é isso, mano. Então, rapaziada, mano. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado aí, mano. Peço pra vocês aí, cara. Por favor, cara. Se inscreva no canal. E ativa o sininho aí. Que a gente tá com a meta de mil inscritos, beleza? Tamo muito perto. Lembrando aí, mano. Que o download aí vai tá na descrição do vídeo, beleza? E os canais dos parceiros também vai tá, beleza? Então, cara. Esse foi mais um vídeo. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. E falou! E aí E aí E aí Tchau.